Fala Arq, tudo 100% com você? No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o padrão arquitetural MVC. E você vai sair daqui sabendo exatamente as grandes vantagens de se aplicar esse padrão incrível de arquitetura de software. Bacana? Então, bora lá! Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer. Meu nome é Carlos Pisani e eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts na área, que é uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado. E fica o convite de você se inscrever no meu canal ou me seguir, dependendo aí da plataforma que você estiver consumindo esse conteúdo, pra você continuar recebendo o meu conteúdo. A gente posta conteúdos com grande frequência, sob medida, pra você. Legal? Então, bora pro vídeo. Arq, o MVC, como nós já dissemos, é um padrão arquitetural. Isso quer dizer que ele é uma forma de você estruturar a sua aplicação. Isso como um todo, na sua totalidade. Ou seja, várias funcionalidades serão implementadas em cima deste padrão, deste desenho de camadas, de camadas lógicas, principalmente. Caso você não conheça esse conceito de camadas, tiers e layers, a gente fez um conteúdo sobre isso, vou deixar aqui nos comentários e também no card, um link pra você assistir depois desse conteúdo, porque ali a gente explica bem no detalhe mesmo e dá até exemplos em várias notações ali em C4, em UML, em MDL, de como que você pode demonstrar tiers e layers, tá bom? E por que é muito importante você conhecer o padrão arquitetural MVC? Porque existem muitos frameworks e nesse contexto existem confusões. Muitas pessoas acham que quando você está falando de MVC, você está falando de um framework que usa o padrão MVC e não do padrão arquitetural MVC. E você como arquiteto precisa sim conhecer o que é o padrão arquitetural MVC quando você for aplicar ou quando você estiver ouvindo falar ali de um framework que faz uso do padrão, né? Ah, que tipo de código pode ter em cada uma das camadas. Então é muito importante que você como arquiteto conheça este padrão, tá bom? Bom, então vamos falar sobre como funciona esse padrão arquitetural. Esse padrão arquitetural, ele tem aqui como o ponto de entrada a nossa controller, tá? Muita gente acha que o ponto de entrada é a view, mas na verdade é a controller. Por que é a controller? Imagine que a gente tem uma aplicação web. Por onde que o usuário chega na view? É através de uma rota, né? E essa rota ela bate em uma controller que carrega uma view, tá? Então por isso que não é da view que esse padrão nasce. Ele nasce da controller. A camada controller é a camada principal, a camada primária nesse padrão. É ela que dita ali como que as coisas vão funcionar, tá? Então da controller, o que que a controller vai fazer? Ela vai ter aqui uma lógica, uma inteligência, né? Que vai de repente carregar informações da minha model, essas informações voltam pra cá e aí com base nelas ela vai construir a view e depois a view volta pra cá e essa view é devolvida lá pro nosso usuário, tá? Então o usuário fez a requisição, a nossa controller faz o processamento dessa requisição, carrega caso seja necessário o conteúdo da model, né? Traz pra cá e depois com base nisso ele monta a view e devolve pro usuário. Então essa aqui é a dinâmica desse padrão arquitetural, tá? A gente tem tudo bem segmentado, tudo bem divididinho, tá? Nesse contexto, qual é a responsabilidade de cada uma dessas camadas, né? Essa camadinha é a nossa camada principal, a camada controller. Essa camada, ela pode ter aqui, né? Códigos referentes à orquestração, tanto de chamada de models, talvez ele chame mais de uma model, tá? E tá tudo bem, se for necessário. Às vezes eu vou carregar uma view que precisa de três models, tá? Pra completar essa view, pra carregar essa view e devolver pro usuário. Tudo bem, ela vai carregar aqui uma, duas, três, quatro models, carrega essas informações e depois ela manda aqui pra view, né? É ela que manda pra view e aí a view sim vai trabalhar a regra de visualização, a regra de experiência com o usuário, né? Tudo que for relacionado, né? Na verdade, a experiência com o usuário tá aqui. Então, todo tipo de regra relacionada a input, output, né? Aquela pré-tratativa e também relacionado diretamente ali a interação com o usuário, a interface com o usuário. Essa experiência toda está aqui. Então, essa aqui é a camada onde a gente tem todo o código relacionado a essa experiência com o usuário, tá? Então, puramente interfaces. Aqui você vai ter, no caso de aplicações web, né? HTML, CSS, JavaScript, tudo bem? Tudo de front-end. E aqui, na minha camada de modelo, tá? Na minha camada model, eu tenho, literalmente, as minhas regras de negócio propriamente dita. Eu tenho aqui, por exemplo, as propriedades da minha entidade. Eu posso trabalhar com o conceito do DDD também, né? De não ser ali entidades anêmicas e colocar toda a minha regra de negócio diretamente ali dentro. Ou posso segmentar em várias classes. Eu poderia até ter uma classe FACEID que chama inúmeras outras classes a partir dela. Eu poderia. Minha model aqui não necessariamente é uma única layer, tá? Eu poderia ter aqui várias outras camadinhas. Uma FACEID, uma camada de negócios, uma camada de entidades. Poderia trabalhar com o DDD a partir da minha model, tá? É possível trabalhar. Eu estou falando do padrão arquitetural do DDD, né? Não da abordagem como um todo. Que é, na verdade, bem diferente, né? Mas a gente falando de padrão arquitetural, né? É possível utilizá-lo a partir da nossa model. E não a partir do resto todo aqui, tá? Não estaria na VIEU, não estaria na Controller. Estaria a partir da minha model, que é onde eu trabalho regras de negócio. Então, nesse contexto, deu para perceber que a gente tem uma vantagem grande aqui de segmentar o nosso código, né? Desacoplar o nosso código em visualização, né? Em a parte de VIEU, a parte de experiência com o usuário. Se eu precisar alterar essa camada, eu não impacto nas demais, né? Eu tenho a minha camada Core aqui em relação ao padrão MVC, né? Que é a camada que direciona o carregamento, né? É a camada da inteligência de roteamento e tudo mais, né? E eu tenho a camada Model, que é a camada onde eu tenho todas as minhas regras de negócio sendo tratadas, tá? De forma que está tudo desacoplado. Está tudo bem separadinho. Sem contar que fica padronizado também. Fica muito bem organizado. Quando chegar um novo desenvolvedor, né? Num processo de onboarding, fica fácil de explicar, né? O que está em cada uma das camadas. Ainda porque o MVC é um padrão arquitetural muito conhecido. E como último grande benefício desse padrão arquitetural, a gente tem, né? Devido a esse desacoplamento, a possibilidade de testar de forma individualizada. Eu posso testar só a minha camada de negócio, que de repente é o que mais me interessa, né? O que mais é importante. Eu posso testar também, mesmo sem ter VIEU, né? Posso mocar minha VIEU aqui num teste unitário e ter só Controller e Model, né? Posso injetar uma dependência de Database aqui fake para retornar um dado fake sempre, a partir da minha controller também, né? Então, aumenta a nossa testabilidade, né? As possibilidades de teste, elas são amplificadas de forma exponencial usando esse padrão arquitetural. Então, é um padrão arquitetural muito bom. Muito bom mesmo. Bom, falando de algumas curiosidades sobre ele, né? A primeira delas é que é bem comum as pessoas realmente confundirem uma tecnologia, um framework com o padrão arquitetural. Muitas pessoas falam, né? Como a gente falou no comecinho, de Ah, eu estou trabalhando com MVC. Então, já associa, por exemplo, com o AspNet MVC ou com o Spring MVC lá do Java, né? Muita gente confunde, confunde mesmo, o padrão arquitetural com um framework, um toolkit. E aí, é interessante demais que você tenha essa visão clara, né? De que aquele toolkit, aquela ferramenta, implementa, usa o padrão. Ela é organizada com o padrão MVC. E aí, de novo, é muito importante que você, como arquiteto, conheça o padrão. Para caso a sua equipe de desenvolvimento faça uso de um framework, de um toolkit que utilize o MVC, você saiba o que pode e o que não pode estar em cada uma dessas camadas aqui. Tudo bem? E aí, uma outra curiosidade é que existem alguns frameworks, né? Que usam também esse padrão, mas não para tratar com front-ends, que não trabalham com front-ends. Trabalham, por exemplo, com serviços. É o caso do framework da Microsoft Web API. Eles fazem uso, praticamente, de toda a biblioteca do Aspenet MVC para possibilitar a construção de APIs, tá? Então, perceba que é possível a gente trabalhar em outras camadas, em outras tiers com esse padrão. E essa é a nossa terceira e última curiosidade, que não necessariamente o padrão MVC é utilizado só para tier de front-end. Ela pode ser usada, na verdade, para qualquer outra camada. A gente pode, sim, de repente, até não ter a Vue, ou a nossa Vue aqui ser, literalmente, a nossa camada, por exemplo, de interface sistêmica e não interface visual com o usuário. Poderia ser aqui, sim, a nossa interface de API, por exemplo, né? O nosso front-end, o nosso contrato de API poderia estar aqui na Vue, tá? Então, é possível a gente usar esse padrão arquitetural para outras tiers também. E é que esse conteúdo fez sentido para você. Caso positivo, não esquece de deixar aquele like para a gente. Isso ajuda demais, tanto a gente entender que esse conteúdo faz sentido para você, como também na divulgação, para que ele chegue a mais e mais pessoas, que, como você, está trilhando o caminho de se tornar um arquiteto expert. Bacana, Arqui? Então, a gente fica por aqui. Super abraço. Até mais. E aí E aí Obrigado.